Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Que alegria estarmos nesta sexta-feira juntos novamente para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje o Evangelho do dia, hoje o Evangelho de São Lucas. Como é bom a gente poder, todos os dias, refletir e aproveitar desta Palavra para que ela seja alimento para a nossa vida, para a nossa caminhada. Eu peço a você que logo depois que você assistir, que você compartilhe esse Evangelho do dia nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, nos seus amigos. Por quê? Para que você seja evangelizador comigo. Se você ajuda a evangelização, você também tem mérito de evangelizador. E não esqueça de dar o seu joinha aí embaixo, para que o nosso canal possa crescer. Então vamos agora meditar o Evangelho do dia de hoje, de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. E os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje, no evangelho de hoje, desta sexta, nós vemos Jesus que é questionado pelos fariseus sobre o jejum dos seus discípulos. Eles não entendem por que os discípulos de Jesus não seguem os mesmos costumes dos discípulos de João Batista e dos discípulos dos fariseus, porque eles frequentemente jejuavam e faziam orações. E Jesus, então, ele responde com uma metáfora profunda. Podeis vós fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? E aqui Jesus, então, ele vai revelar algo extraordinário. Ele é o noivo e a sua presença é motivo de alegria e celebração. Então, a chegada de Jesus é como uma festa de casamento. É um momento de felicidade, um momento de comunhão. E este é um tempo de novidade, um tempo de mudança, onde o amor de Deus se manifesta de maneira tão tangível que as práticas antigas não podem conter a riqueza desta nova vida que Jesus oferece. E Jesus, ele continua a ensinar com outra parábola, quando ele vai falar dos remendos novos em roupas velhas e do vinho novo em odres novos. Então, a gente vê aí, né, Jesus, ele usa aquilo que ele via como criança. Quando criança, com certeza, ele via a sua mãe, Nossa Senhora, remendar as roupas. E ele vai usar isso para contar uma parábola e para comparar o reino dos céus. Então, e o que Jesus, então, está nos dizendo, contando essas duas parábolas? Ele está nos convidando a compreender que a boa nova do evangelho, ela não pode ser contida pelas antigas tradições e rituais que perduram, que acabaram assim, como nós podemos dizer, que acabaram assim perdendo o seu verdadeiro propósito. Então, o vinho novo, ele representa a nova aliança que Jesus traz, uma aliança de amor, de misericórdia, uma aliança de redenção. E para receber esse vinho novo, os nossos corações, eles também precisam ser odres novos, ou seja, flexíveis e abertos às surpresas de Deus, como diz o Papa Francisco. Não podemos conter o Espírito Santo em formas antigas e rígidas. Então, Deus, ele está sempre fazendo algo novo, renovando o nosso interior e nos chamando a crescer e amadurecer na fé. Então, refletindo sobre este trecho do evangelho, nós somos chamados a examinar as nossas próprias vidas. Será que nós temos nos apegado a práticas antigas por tradição ou conveniência, sem permitir que o Espírito de Deus nos renove? Às vezes acontece isso na nossa vida. Estamos abertos a ver a fé de maneira, assim, vibrante e nova, permitindo que o amor de Cristo mude radicalmente nossa forma de ser, de pensar e agir? Meu irmão, minha irmã, a espiritualidade cristã não é sobre cumprir regras frias e sem vida, mas sobre um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito presas a regras, regras frias, regras que não dão sentido, mesmo dentro da igreja. Ai, pode isso, não pode aquilo, sabe? Coisas que não, para perder o sentido, que não tem, não nos levam a ter um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Então, como vinho novo, nós precisamos estar dispostos a nos deixar transformar pela graça de Deus e a ser moldados pelo seu amor e guiados pelo Espírito Santo em cada passo do nosso caminhar. Então, neste Evangelho, Jesus nos convida a uma renovação constante, a nos desfazer de práticas que não nos conduzem a Ele e abraçar a alegria da sua presença em nossas vidas. Então, é um convite para nos alegrarmos com o noivo e deixar que o vinho novo da sua aliança inunde nosso ser. Então, que nós possamos, como discípulos de Cristo, sempre buscar ser odres novos, ou seja, abertos à transformação que o amor de Deus realiza em nós e que, em cada momento, nós possamos celebrar a alegria de ter o Senhor como nosso noivo, Ele que nos convida a uma vida de plena comunhão e felicidade com Ele. E agora, quero deixar você, a sua família, para o seu dia, a bênção, a bênção do Deus que é Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.